Neste caso estamos com bastante felicidade porque vamos avançando e vamos conseguindo concretizar as coisas. Fomos sempre capazes de nos readaptar. Primeiro a questão da segurança para com o público e com os artistas, que foi fundamental. E depois devolver esse entusiasmo da capacidade dessa celebração que é entrar num teatro e ver o público vibrar, em alguns casos a ser mais contido, nas emoções no outro. Mas fundamentalmente houve aqui uma grande capacidade de reajuste para que as coisas não deixassem de acontecer. E isso faz parte de uma grande máquina, de um momento corrente de que todos estamos envolvidos. Mas que acho que conseguimos bem nos reposicionar e avançar. Foi, foi. E foi sobretudo até da parte conceptual do próprio festival. Não foi só a questão da configuração propriamente dita, de chegar ao fim do programa, elaborar o programa e conseguir constituí-lo. Mas foi fundamentalmente a questão da pertinência do próprio programa, num momento de grande oscilação. E isso foi entre o que é que seria de facto importante resgatar aquilo que é uma espécie de clandestinidade em que as coisas desaparecem rapidamente, apresentam-se uma ou duas vezes e desaparecem, e a necessidade de continuarmos a projetar o futuro. E é exatamente isso que esta edição retrata, que é esse ponto entre dois mundos, entre duas passagens, sobre o que fica para trás e aquilo que queremos que seja para a frente. Este é um neologismo que surge dessa ousadia de continuar a defender utopias. E de achar que o mundo pode mudar através da dança. E é também uma espécie de salto ancestral, porque é uma prática primordial do ser humano, a dança. E entendemos que é preciso que, de algum modo, voltemos a acreditar em práticas que são de facto práticas que promovem a mudança. E essa utopia, essa ideia da utopia, está presente desde o momento em que fundamos o festival em 2011, quando era totalmente inesperado que o fizéssemos. A mudança nasce da fusão da palavra mundo com dança e dessa ideia de mudar o mundo pela dança. Há outra palavra-chave que alimenta o conceito desta passagem, que é a retenção. E porquê? Porque ela simboliza estes dois anos de acumulação de gestos, de sentimentos, de emoções, a contra gosto. Essa retenção forçada que todos nós, de algum modo, sentimos, pela privação da expressão ou pela privação de um gesto mais caloroso. E essa retenção destas coisas todas é também o que vai estar em jogo neste festival. Que é o que é que acontece agora a estes corpos que se vão libertar, que se vão expressar. E que matéria é esta que sai? Já não é uma matéria tão cerebral, mas é uma matéria que surge de um processo de tentativa de descodificação de algo que nós não sabemos ainda o que é que é. Portanto, esta palavra retenção é fundamental também para percebermos que a expressão de um corpo nunca pode deixar de ser feita. Antes dos destaques, dizer-te que não foi uma obsessão nossa de todo que esta edição apresentasse muitas estreias. Porque tinha a ver com essa ideia do resgate de obras que foram pouco vistas. E, aliás, algumas delas que estão aqui são praticamente semistreias. Foram apresentadas uma ou duas vezes. Obviamente que há esse impacto internacional de duas companhias como a Pippin' Tom e o M. Van der Keebus. Também pela relação que temos com elas, porque são companhias que regressam ao festival. Isso é uma das características do festival, essa questão da construção da relação, da relação com os artistas, mas depois também em cadeia da relação dos artistas com o público, da formação de públicos. E são duas peças que eu acho que vão esgotar. Por incrível que pareça, vamos ter 800 pessoas a ver uma peça de dança. Depois, obviamente, um destaque absolutamente obrigatório, que é a dupla da Sofia Dias e o Vítor Roriz, que é uma dupla com quem nós temos trabalhado, seguido, apoiado, e que são do mais absoluto meritório destaque neste festival. Têm três peças. Há este salto também deles, enquanto dupla que está em palco para uma peça de grupo, um corpo coletivo. Portanto, é uma ambição que eles também já tinham expressado de querer desenvolver e que o festival traz a palco. E depois, há aqui uma relação também com a emergência da dança europeia, que liga o festival ao AeroWaves, onde vamos ter dois coreógrafos, um alemão, que é o Moritz Osterunyak, e uma grega, que é a Anastasia Valsamaki. E é também o olhar que o festival faz à emergência, aos novos valores. Neste caso, também, de novo, um olhar sobre o sul da Europa, porque o festival já teve aqui uma relação com a Grécia muito forte, e volta a ter agora com a Anastasia. E depois, obviamente, o destaque também vai para o contínuo investimento que o festival faz na criação, nas co-produções. Uma delas, nomeadamente, a peça da Vera Mantero, que é, talvez, diria, a peça que aponta ao futuro. Quando nós estamos aqui a falar da passagem entre dois mundos, diria que esta peça, que tem um caráter pró-ritualista, um caráter profundamente ecológico, sensorial, de interseção, de interferência, que cria novos nexos. Eu acho que esta peça é uma peça quase profética, diria, na minha humilde avaliação. E depois, pronto, a Catarina Miranda também, que é uma jovem coreógrafa do Porto, e que tem rodado a peça, que foi apoiada pela Cinco Sentidos. Portanto, há aqui várias propostas irrecusáveis dentro do festival, que é também essa uma característica fundamental, que é as diferentes possibilidades e sensibilidades estéticas. Nós temos vários palcos, várias escalas. Elas são sempre pensadas para que o público descubra, se espante, se surpreenda. Muitas vezes se desiluda também, porque pode ver coisas que não compreende. Mas é, sobretudo, esta é a ideia da evolução das matérias do corpo que está em jogo no Guidense. Esta é uma composição, é uma espécie de criação, de composição permanente, de atenção àquilo que são os temas socialmente discutidos, e que precisam também de ser abordados e abrir em perspectiva. Mas este destaque, eu diria, ou este equilíbrio, ele é quase equivalente entre figuras internacionais de peso, com outras nacionais de peso, com outras que são menos evidentes. Mas, para nós, esse lugar das novas vozes no festival é fundamental. Essas dimensões são fundamentais também para o festival, porque nós não nos ficamos apenas pela conjugação dos espetáculos em si, portanto, o elenco dos espetáculos, mas é o criar de pontos de diferentes formas. Primeiro, a partir da formação, porque temos aqui os masterclasses que permitem essa capacitação dos profissionais, dos estudantes, num determinado nível de exigência. Neste ano vamos ter o Emvan de Quebas e também o Pippin Tom, e a influência foi enorme, portanto, a dificuldade depois é filtrar os 20 participantes. Portanto, a questão da formação é fundamental. Depois termos também uma relação com as escolas, a visita às escolas, dos embaixadores, e depois a visita das turmas, para ver os espetáculos desses respectivos coreógrafos ou coreógrafos. E ainda duas dimensões que nos parecem fundamentais. Uma, de proximidade do público com os artistas, nas conversas pós-espetáculo, portanto, esse momento de interpelação dos artistas e de intercâmbio com os artistas a partir do público, portanto, quebrando aquilo que pode ser um fosso. E ainda a dimensão do pensamento, que se reflete num jornal escrito pela jornalista Cláudia Galhoz, que é uma especialista na matéria, e que depois ela também modera os debates que acontecem aos sábados no Centro Internacional das Artes do José de Guimarães. É uma dimensão de pensamento crítico sobre as matérias do corpo, e que também permitem com que, de algum modo, todas estas pontos somadas são formas de relação com o próprio festival. Extraordinário. Diria que isto pode sempre cair no erro do excesso e do demasiado deslumbramento, mas, na verdade, o que eu guardo para mim, pessoalmente, é o grande trabalho, o grande investimento permanente que temos que fazer. Aquilo que eu guardo é um processo de aprendizagem contínuo, uma leitura permanente do território, da sociedade, e uma relação cada vez mais profunda com os artistas. Como é que podemos mudar o mundo em conjunto? E estes dez anos, chegados aqui, demonstram que a parte imaterial é fundamental para as nossas vidas. Um festival que é lançado na antecâmara da capital, que lhe resiste e que cresce, e que resiste no sentido de passar por vários momentos em que foi muito testado. E num território em que a partida é olhada como periférico, e criar essa possibilidade de inverno, de um palco de inverno grande, fundamental, de investir recursos e de criar condições para que os artistas se expressem, é uma grande vitória. Uma vitória no sentido de que é um ecossistema que se está a formar e a robustecer. E como eu costumo dizer, é o momento em que nós deixamos de ter controle sobre as coisas, porque elas pertencem já aos artistas e ao público. E, portanto, essa aprendizagem do que foi a capital europeia da cultura, em que há marcos que são, de algum modo, estruturantes e edificados, como alguns edifícios que temos e que hoje estão bem vivos, há, sobretudo, esses laços que ficam, esse olhar para o futuro e dizer é possível sentir mais, é possível fazer mais, é possível agregar mais. E, nesse aspecto, acho que essa ambição veio para ficar, porque tudo isso foi sentido no espaço público e esse espaço público devolve, de algum modo, esse calor aos artistas nesta conjugação de coisas que acontecem nesta cidade. O que eu diria é que é preciso que entendam que as artes é o grande reduto de liberdade e de configuração do futuro. é um grande oráculo. O que eu diria é que permitam com que as artes nos conduzam para uma outra configuração, bem mais feliz, bem mais justa e diversa, e que, de algum modo, se perceba, de uma vez por todas, que o ser humano, esta transição civilizacional, deve crescer no sentido do espírito e da grandiosidade. E eu acho que isso é o que, de algum modo, nós encontramos nas artes. Muito obrigado. Foi um prazer.